O meu nome é Rubens Murilo Marques. Eu nasci em 19 de março de 1937. Os meus pais chamavam-se Manuel Francisco Marques e minha mãe Maria Odília Marques. De minha infância, eu me recordo muito e sempre estive muito ligado aos meus avós maternos. O meu avô, Honório da Cunha e Mela, foi professor e diretor da Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio, no bairro de Laranjeiras. E minha avó, Dalila, de Sá da Cunha e Mela, era uma pianista. E, por conta disso, a minha infância foi sempre cercada por um ambiente mais artístico. Os números dos escultores, meu avô era escultor, pintores iam à casa dos meus avós. E eu convivia um pouco com esse ambiente, o que, para mim, seguramente foi uma coisa que me influenciou muito. O meu olhar para essa parte, contraditoriamente, até de uma forma aparente, com as ciências exatas. Minha mãe, por outro lado, gostava muito de matemática. E ela foi, eu diria, a responsável pelo meu interesse, desde pequeno, pela matemática. Evidentemente, coisas limitadas ao conhecimento de uma mãe que se interessava pela matemática. Ambos eram funcionários públicos, concursados federais. E tínhamos uma vida simples, modesta. Porém, a minha recordação é realmente muito boa. E viemos viver aqui em São Paulo, isso por volta de 1953. Eu me lembro bem que no quarto centenário de São Paulo, nós já morávamos na cidade de São Paulo. E aí eu cursei o curso colegial no Colégio Bacchense. Concluídos esses três anos do curso científico, na época existia o curso clássico, o curso científico, o clássico dedicado aos alunos que se interessavam mais pelas ciências humanas, e o científico pelas áreas de ciências exatas e engenharia. E após concluído o curso científico, então eu prestei, e eu já me interessava muito por matemática e por física, eu prestei vestibular para o curso de física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Isso em 1957. Em 1965, eu fiz a minha livre docência em estatística, aos 27 anos de idade, e me orgulho muito que naquela época eu fui o livre docente mais jovem até então existente na USP. Não sei se isso é um motivo de orgulho, mas pessoalmente, para mim, foi uma coisa muito interessante. E a partir daí, a minha vida tomou outro rumo, um convite a mim formulado e referendado pelo então organizador da universidade, que era professor Zé Felino Vaz, eu vim lecionar estatística, bioestatística, propriamente dito, na Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas, àquela época, na Avenida Orozimbo Maia. A universidade não existia como tal. E a partir de 1966, eu fui, então, convidado para o cargo de professor da universidade no recém-criado Instituto de Matemática, o Instituto Central de Matemática da Unicamp. Naquela época, na criação da universidade, existiam os institutos centrais de Biologia, de Física, de Química e de Matemática, porque a ideia dos referinos sempre foi de que o aluno deveria ter uma formação básica, fundamental, em todos esses setores, ainda que se interessasse, posteriormente, por alguma carreira específica. e fui, então, convidado para ser o diretor do Instituto de Matemática da Unicamp. E, em 1968, eu propus ao Zé Filino, em 67 ainda, a criação de um curso de bacharelado em estatística, que foi o primeiro, acabou sendo o primeiro curso de estatística no estado de São Paulo, e, em 68, a criação do curso de bacharelado em ciências da computação. E, aliás, esse é um episódio também bastante curioso, porque, quando eu fui conversar com o doutor Zé Filino, eu fiz essa sugestão a ele, ele me disse, mas, ô Rubens, que história é essa, negócio de computação, não é? Eu disse, olha, doutor Zé Filino, eu acho, a meu ver, que isso é o futuro. Ele disse, tá bom, então você tem uma semana para me apresentar o projeto do curso, porque eu vou ter uma reunião no Conselho Estadual de Educação, e eu quero aprovar isso, então, em uma semana. Aí, foi uma correria, reuni inúmeros amigos, na Universidade de São Paulo, ligados um pouco à área, porque ninguém tinha, evidentemente, nenhuma tradição específica nesta área. E, aí, elaboramos um projeto, tínhamos um pouco de prazo, porque a parte profissionalizante do curso, propriamente dito, só seria começada dois anos depois do curso básico. Então, a minha ideia foi de aproveitar esses dois anos, e mandar dois ou três professores para o exterior para fazerem o seu doutoramento, se capacitando, então, para a parte profissional desse curso. Eu consegui, junto à FAPESP, e, especificamente, junto ao ex-professor já falecido, Alberto Carvalho da Silva, que era o presidente da FAPESP, que a FAPESP nos concedesse em algumas bolsas de estudo. E, com isso, mandamos algumas pessoas para o exterior, uma das quais foi o professor Cláudio Luquezzi, uma figura extremamente renomada, com inúmeros prêmios, e aqui na Unicamp também, que foi um dos pioneiros. Ele, o professor Tomás Kovaltovski, o professor Inri Simon, que futuramente veio a ser diretor do Instituto de Matemática da USP. Enfim, era um grupo de jovens extremamente estudioso e competentes, que a eles a gente deve, seguramente, o sucesso da implantação desses cursos. Lembrando que o curso de computação foi bastante criticado na sua propositura por achar que seria uma coisa aventureira, o que a história mostrou que não foi verdade. Houve muita oposição, inclusive dentro da USP, para que esse curso viesse a ser criado e feito aqui na universidade. Isso fazia muito parte do perfil do professor Zé Ferino. Ele era um inovador, aberto sempre a ideias novas. Assim como criou inúmeros outros cursos da Faculdade de Tecnologia de Alimentos, por exemplo, curso que não existia. E ele estava sempre aberto a ouvir e a ser extremamente ágil nas suas providências. com isso criaram-se esses dois cursos que existem até hoje na universidade. Aí nós estamos por volta de 1970, 71, e a universidade começou a enfrentar, inclusive até por aumento do seu corpo discente, docente, alguns tipos de problemas, inclusive extremamente associados ao regime militar então vigente. em 1971 eu fui preso porque eu havia hospedado em minha casa um casal por solicitação de um amigo meu, um casal que eu não conhecia nem sabia, não tinha nenhuma história dos seus antecedentes. isso para mim seria até irrelevante porque eu não os abrigaria em casa se soubesse ou não soubesse se eles tinham alguma vinculação política, esse fato para mim era absolutamente irrelevante. e o que pesou muito foi o fato de que a mulher do casal estava grávida passando mal com uma perspectiva de abortar então pediram-me um asilo em casa e ficaram em casa uma semana depois foram embora nunca mais soube nunca mais não é verdade alguns anos depois eu soube que ele havia sido morto porque eles estavam ligados à VPR a Vangada Popular Revolucionária do Carlos Lamarca e eu passei fui preso pela famigerada Obam fiquei deveria ter ficado duas semanas preso na Obam porque o esquema naquela época era o seguinte para os jovens e as pessoas que não sabem existia um duas entidades o DOPS estadual e a Obam ligados aos militares quem prendia é que tinha que soltar se o DOPS prendia o DOPS interrogava mandava para a Obam a Obam interrogava devolvia para o DOPS e depois ou a pessoa continuava presa ou era mandada para o navio enfim no caso eu fui preso pelo OPA então eu devia ter ficado duas semanas acontece que a época o meu tio coronel Danilo da Cidessada Cunha Emelo irmão de minha mãe era o secretário de segurança do estado no governo Abreu Sodré e quando ele soube que eu tinha sido preso ele era um militar linha dura como se dizia por convicção política ele ficou muito enfurecido e muito chateado porque o sobrinho dele tinha sido preso então ele foi a Obam e mandou que eu ficasse mais uma semana preso para prender e aí eu fiquei mais uma semana preso depois foi transferido para o DOPS e depois vinha a ser julgado assim que eu fui libertado eu voltei ao Unicamp fui procurar o reitor e falei ó doutor Zeperino eu entrego o meu cargo de diretor do instituto de matemática porque eu não gostaria de constrangê-lo eu vou ser processado existe um IPM um inquérito policial militar que está correndo contra minha pessoa então eu quero que o senhor aceite a minha demissão ele relutou um pouco disse tá bom eu disse não mas também tem o seguinte eu presido a câmara curricular da universidade então da câmara curricular eu não vou pedir demissão porque eu fui eleito o cargo de diretor é um cargo de confiança do reitor então eu entendo que eu lhe exporia mas o cargo de presidente da câmara eu fui eleito pelos meus pares eu vou cumprir meu mandato ele disse não estou de plena acordo e vai em frente e aí ocorreu neste meio tempo um episódio muito curioso também porque eu tinha proposto uma total reformulação na parte do ensino da Unicamp reformulação em que sentido aquela época a tradição era a seguinte o aluno fazia um curso que era um curso seriado aí ele se ele não passasse em uma disciplina ele tinha uma segunda época se nessa segunda época a média final dele ficasse entre 3 e 5 ele teria mais um exame escrito e um exame oral e aí se não passasse ele ficaria reprovado e só poderia voltar a fazer as coisas no outro ano e esse sistema obviamente a meu ver era uma coisa já obsoleta em nível internacional até então eu propus que a universidade passasse a ter a matrícula feita por disciplina num sistema de pré-requisitos e com regime semestral evidentemente isso causou um mal-estar um pouco grande naqueles professores mais tradicionais que gostariam de alterar os seus planos de vida de carreira ou de ensino de uma forma tão drástica eu apresentei o projeto é um prazo acho que se não me engano foram 30 ou 40 dias para ser analisado e coloquei o assunto em discussão na pauta na câmara curricular que eu presidia a câmara na época era composta de se não me engano cinco ou seis pessoas coloquei em votação eu votei a favor dois votaram contra os outros se abstiveram e eu fiquei com o voto de minero que eu tinha direito estava empatado e eu tinha o voto de minero melhor dizendo e eu votei contra a minha proposta e pedi demissão da câmara foi pro canal dos referentes eu não sou homem de ganhar eleição votando duas vezes então meu cargo está aqui o senhor não reúne a câmara que eu vou lá eu vou falar com as pessoas e eu não eu não sou mais presidente o senhor não entendeu o senhor é reitor se eu quiser reunir o senhor reúne a câmara vai lá exponha o problema eu não estou mais nessa câmara curricular e efetivamente ele foi com o poder de persuasão dele de pressão evidentemente ele fez com que todos porque eu digo olha o que eu não admito é o seguinte eu perder tudo bem a minha proposta é uma porcaria não é boa tudo bem é da vida agora na hora que se define uma política didática da universidade ter três ou quatro pessoas que se abstêm de votar eu não aceito pode ser a favor ou ser contra é problema de cada um mas não querer opinar ficar como se diz hoje em dia em cima do muro não não é por aí o caminho e acabou vingando e a universidade foi novamente pioneira foi a primeira universidade brasileira que instituiu nos seus cursos de graduação o sistema de matrícula feito pelo computador por disciplina com regime semestral então esse foi um episódio também que foi vencido a duras penas e até porque aquela época fazer-se matrícula por computador era uma aventura porque a universidade tinha apenas um computador pequeno computador hoje em dia que não equivale nem a um laptop de hoje em dia em termos de recursos que havia sido comprado cuja história é muito interessante também e era uma dificuldade e foi exatamente graças ao professor Cláudio Luquez que foi um dos que mais batalhou que conseguiu e é o Antônio Fagiani que é um funcionário emérito hoje da Unicamp e o Toninho porque o Toninho tinha uma memória tinha e eu acho que ainda tem porque eu estive com ele relativamente pouco tempo uma memória absolutamente fantástica não é e sabia que aluno que estava matriculado e que disciplina coisas inacreditáveis então graças ao esforço deles realmente isso foi implantado com algumas dificuldades óbvias no primeiro ano de implantação e isso foi possível também porque nós já tínhamos o computador a história do primeiro computador do Unicamp é a seguinte a história do computador origina-se também na cidade universitária em São Paulo porque aos sábados frequentemente eu ia conversar com os referidos lá em São Paulo na sala dele lá na USP batíamos o papo conversávamos problemas da universidade e eu disse a ele que estava na hora da universidade de adquirir um computador ele disse tá bom Rubens então me traz um projeto eu consegui um projeto de um computador que na época era a última linha digamos assim do que existia e eu levei para ele e ele disse tá bom eu vou comprar mas o senhor porque eu sabia que a universidade tinha dificuldade de verba e ele disse não agora eu vou conseguir o dinheiro e vou comprar e realmente conseguiu e isso era muito dele não é quando ele foi construir o primeiro prédio que eu já mencionei ele eu disse bom doutor Zé Filini então o senhor conseguiu verba para para construção ele disse não agora com o projeto eu vou conseguir o dinheiro e foi a secretaria da fazenda e o pessoal da secretaria da fazenda disse tá bom então nós vamos construir o prédio da reitoria ele disse não a reitoria não é atividade fim eu não quero o prédio da reitoria eu quero um prédio para alguma unidade científica e aí deram o dinheiro evidentemente certo que foi feito o primeiro prédio que foi da matemática então ele tinha uma sensibilidade também e uma conversa ele sabia como conduzir as coisas e na postura de diferenciar bem o que era atividade meio e atividade fim então esse computador foi comprado e ele chegou em junho eu acho que não lembro foi no mês de junho e eu estava viajando eu estava na universidade de chicago eu tinha ido lá por conta de um projeto ficado uns dois três meses fora e quando eu voltei esse computador estava na engenharia eu fiquei muito surpreso fui procurado disse eu estou definindo mas ele disse ah é que eu não consegui porque eu tive muita pressão porque o diretor da faculdade de engenharia da época era um general da reserva engenheiro mas que no fundo era mais era mais general do que engenheiro sabe e ele tentou convencer o Zeferino de que computador era um problema de segurança nacional e vocês imaginem que isso na época era um argumento que pesava muito e aí ele disse olha não tem jeito tem que ficar lá eu digo bom tudo bem se eu decidir também um dia o senhor vai se arrepender ele vai voltar para a matemática e foi o que aconteceu três ou quatro anos depois quando ele demitiu o diretor da escola de engenharia o computador voltou para a matemática eu digo porque na matemática o objetivo é servir virá a universidade não é servirá a engenharia ele servirá também a engenharia mas não com exclusividade isso não faz sentido e acabou prevalecendo isso foi para a matemática e a partir daí as coisas se desenvolveram um outro aspecto extremamente interessante é que a universidade do seu início funcionava na rua culto à ciência a universidade era duas ou três salas de aula mais duas ou três salas onde funcionavam os institutos o porão onde ficava o laboratório de raios cósmicos do César Lattes é uma coisa extremamente modesta e a universidade conseguiu o terreno em Barão Geraldo e para fazer o primeiro prédio provisório e numa determinada época houve a possibilidade de se construir um prédio novo e o Zé Filino tinha evidentemente uma dificuldade de saber para que instituto para qual instituto esse prédio seria construído então ele nos reuniu o Zé Pitilento como diretor do Instituto de Química o Walter Augusto Radler da Biologia o Marcelo Damir de Souza Santos da Física e eu e ele disse olha quem primeiro me apresentar um projeto de um prédio eu vou fazer o prédio e eu corri evidentemente apresentei o projeto e o primeiro prédio definitivo da universidade foi o do Instituto de Matemática a Unicamp possuía algumas comissões a comissão de tempo integral a comissão de ensino e uma dessas comissões a comissão de ensino ela isto anteriormente a criação da câmara curricular ela era a responsável pelas atividades mais ligadas ao ensino da universidade e ela era composta pelos diretores das várias unidades e havia mais uma ou duas pessoas que participavam desta comissão de ensino ela era presidida na época pelo professor Gustave Briga e integrava os diretores e também o professor César Lattes e o já citado general José Fonseca Valverde e no imediatamente depois da instituição do AI5 nós tivemos uma reunião da comissão de ensino e aí o general Valverde que era um indivíduo prepotente colocou um revólver em cima da mesa e falou bom agora nós temos uma nova ordem nesse país eu vou mandar prender todos os comunistas ou coisa desse tipo e o César Lattes indignado pegou um cinzeiro e jogou em cima dele entendeu e virou-se para ele e falou olha esse revólver que tem aí eu vou fazer xixi em cima dele entendeu e foi aquele tubulto evidentemente as palavras não foram exatamente essas fica a cargo do ouvinte interpretar mas foi um episódio marcante porque por um lado mostrou o autoritarismo de uma pessoa e por outro a independência a irreverência e a postura de um cientista que não se submete ou não se submetia a coisas arbitrárias grande personagem na história da universidade em 1968 eu acredito em 69 os cursos os cursos das áreas de ciência iam ser transferidos para o campus que estava sendo construído e estava sendo construído o primeiro bloco e por algum motivo eu fui visitar a obra porque eu tinha sob minha responsabilidade a inauguração dos cursos não é como presidente da câmara no prédio novo da universidade e para surpresa minha quando eu cheguei lá o prédio estava extremamente atrasado eu fui procurar os inferiões e disse eu estou referindo esse prédio não vai estar pronto para o início das aulas em março naquela época era março não sei se hoje em dia é março ainda ele disse como não é possível eu disse não o senhor vai lá eu vou lá já agora vamos lá me entrou no carro dele pegou um motorista foi fomos lá ele viu que realmente não estava em condições de vir a ser inaugurado voltou e demitiu o presidente da comissão de construção que era o general Valverde então a partir daí ficou muito claro para ele que havia algumas pessoas que não estavam propriamente do lado dele porque seria um tumulto um escândalo não é a universidade fazer um vestibular e não ter onde abrigar os alunos para dar aula seria considerado uma imprezivibilidade uma falta de planejamento inacreditável não é então aí começou a derrocada dele até o momento em que o general chegou ao Zé Filini e falou que queria ser o vice-reitor da universidade aí e esse episódio se encontra com vários outros que eu já mencionei muito bem descrito no livro do Eustáquio Gomes a infância da Unicamp sobre a infância da Unicamp e o Zé Filini disse a ele olha Valverde não existe esse cargo na universidade na universidade não tem cargo de vice-reitor e além do mais faltam-lhe qualidades para tanto então foi uma perda de cal e aí ele realmente foi mandado embora em relação a minha prisão realmente é uma coisa muito marcante porque eu não fui torturado eu levei alguns tapas certo porque isso acho que era o mínimo que podiam fazer na época mas não é a dor física porque é a dor moral o constrangimento a humilhação são cenas que ficam marcadas mesmo quando eu estive preso no DOPS nós éramos 12 numa cela um dos presos que era um empresário bem sucedido até a época um belo dia de madrugada nós acordamos sobressaltados ele tentou se enforcar então são coisas que você fica apavorado havia um rapaz um jovem que todo dia aquele famigerado fascínio doente mental que era aquele delegado Fleury ele levava esse menino para torturar e ele voltava é indescritível com o jeito que ele voltava as costas tudo e a gente tinha que tentar pegar uma toalha molhada pôr uma compressa quer dizer coisas que ficam marcadas certo é uma tortura psicológica muito grande além evidentemente dos prejuízos individuais que cada um tem como eu também tive na minha carreira evidentemente ficou num certo sentido truncada tá certo por conta desse episódio porque aí eu me afastei do do instituto tá certo aí depois fiquei mais um ou dois anos só na universidade fui convidado pelo governo do estado para montar o que hoje em dia se é conhecido como SEAR o sistema estadual de análise de dados estatísticos não é e no governo Paulo Egídio com o secretário Jorge Wilhelm na secretaria do planejamento e fiquei de 75 a 79 como diretor do departamento estatístico do estado e depois por dois mandatos quando foi criada a fundação SEAT de 79 até 86 em 86 eu regresso à universidade e a pedido do instituto de economia professor João Manuel Carlos de Mero professor Beluso eles me convenceram de eu me transferir para o instituto de economia porque eles estavam precisando de gente lá na área de econometria de estatística de matemática para os cursos de pós-graduação que estavam sendo implantados e foi o que eu fiz eu me transferi do instituto de matemática para a economia e em 1989 então eu me aposentei da Unicamp e continuei aí já como presidente da fundação Carlos Chagas até alguns anos atrás presidindo por fiquei lá 25 anos presidindo a fundação e agora já meu interesse agora está redirecionado mais para os netos não é não é estou na época de deixar um pouco a parte científica de lado e cuidar da parte emocional nesse tempo que resta quanto a produção da universidade do conhecimento na universidade hoje em dia ela é num certo sentido difere bastante do que era porque àquela época a meu ver o corpo docente não estava submetido à angústia de ter obrigatoriamente que produzir trabalhos para publicar em tais ou quais revistas isto era uma consequência natural do evoluir da pessoa há que se distinguir que existem aqueles de igual mérito que privilegiam a carreira científica e os que privilegiam a carreira didática são igualmente importantes para a universidade não adianta ter um excelente cientista que não saiba se comunicar que não saiba transferir esse conhecimento para os seus alunos que não saiba formar os seus alunos e é no certo sentido uma vez desumano querendo dizer não entrar na universidade tem que ter tal prazo para ter um mestrado tal para um doutorado tanto para fazer o nível de docência tem que ter tantos trabalhos publicados em tal prazo isto acaba gerando obviamente o que? um trabalho de vou dizer baixa mas de qualidade medíocre muito aquém do que aquilo que o pesquisador poderia espontaneamente produzir então não é pela quantidade de artigos publicados ou indexados que tem um docente da universidade que se mede o seu valor a sua importância para a universidade então isso a meu ver pelas informações que tenho pelos contatos é uma coisa bastante diferente do que era e se me perguntarem se o modelo preferível a meu ver é o atual é o antigo sem dúvida nenhuma é o antigo na câmara curricular na comissão de tempo integral nas várias comissões específicas que existiram pontuais na universidade naquela época emprestei a minha colaboração tentando dar uma visão de uma contribuição ao que eu achava que podia ser a universidade e é com muita satisfação que eu vejo que esse projeto vingou e vingou muito bem a Unicamp eu acho que a gente tem eu tenho um orgulho muito grande isso sim de dizer que eu pude de alguma forma participar da construção dessa universidade que é uma coisa que não foi momentânea é uma coisa que vai ficar para a história é uma coisa Legenda por Sônia Ruberti